Oi, oi, bom dia pessoal. Vou gravar aqui dentro dos matos, gente. Olha aqui. Ai, encheu de carrapicho. Ai, ai, e agora? Socorro. Isso dói, gente. Carrapicho. Ui, na ponta do meu vestido. Gente, o sol tá me queimando. Ai. O pessoal chama isso aqui de Xanana. O pessoal diz que isso aqui é bom pra... Na raiz disso aqui, tirar a catarra do peito, essas coisas. Tinha um só saído do catuleiro, que sempre pegava isso aqui, doutor Flávio. Isso aqui, ó. Se vocês conhecem, o sol dizem que é Xanana. Tem uns pontos do mato aqui que ele sempre levava raiz. Gente, por onde é que eu vou passar aqui? Olha isso aqui, ó. Isso aqui, gente, um dia tinha, sabe quantas? Tinha duas cobras coral aqui dentro, ó. Desses pinturas assim, elas sempre ficam embaixo, viu? E elas correm pro campo também. O rapaz foi limpar. Ai, tinha duas, gente, aqui dentro, olha. Aqui embaixo. Tem que poder limpar. E elas ficam embaixo mesmo. Você pensa que não tem, mas tem. Passou aqui por baixo. E a minha mãe veio passear por aqui. Aí tinha uma pendura. Ela sempre vem por aqui, sabe aquela planta Xanana? Aí tinha uma pendurada aqui. Aí é difícil, gente, eu vim por aqui. Ficou até um medo. Oh, olha, como tem limão? Isso aqui chama limão galego. Bem grande isso aqui, gente. Porque isso aqui, olha, o pecado limpar, isso aqui é um tal... É o estiga. O que não sabe, isso aqui é um estiga. Aqui queima, queima demais. Aqui tem uma cisterna, gente. Essa cisterna é tão funda. Cisterna. Aqui é uma cisterna, mas tem um poço profundo lá na frente. Não sei. Não, vou não. Apesar isso aí não. Olha, que limãozinho, pessoal. Cheio de limão. Mas eu gosto muito, gente, é de sapotir. Olha o sapotir custoso. Isso aqui, eu penso, dizem o povo que se chama vertigem. Vertigem. Que faz perfume, essas coisas. É da raiz. Mas eu nunca tirei, não, né? Aí, gente, isso aqui, dizem o povo que se chama vertigem. Tira para fazer várias coisas para limpar o óleo, para limpar o rosto. E os perfumes que vão para a Europa, essas coisas. Tem uma grande plantação, acho que é fazenda, assim, no Rio Grande do Norte. Que tem plantação, isso aqui, que tira a raiz para vender. Vertigem. Aí tem a outra ali, que é diferente. Eu vou mostrar para vocês, é dois tipos de capim. Eita, eita. Aqui está. Vamos mandar comer as rolinhas aqui. Está aqui, ó. Isso aqui é vertigem. E esse aqui já é outro tipo de capim. Isso aqui é o... Quem gosta de comer isso aqui é o... Roxinol. Roxinol, campina. É tão lindo as campinas. Parece muito com isso aqui. Isso aqui tem muita água, gente. Eu vou derramar isso aqui, ó. Para mesquidar dentro. Minha mãe coloca aqui para os bichos, sabe? Isso aqui tudo é plantação, gente. É grande, ela planta muito. Pronto, gente. É aqui onde ela coloca, olha. Ação para os bichos. Não é galinha não, viu, gente. Aqui é rolinha mesmo. Aquelas rolinhas. Ela coloca aqui bem muito, gente. Aqui é onde tinha a cobra, morava aqui dentro, olha. Para a podação. Aí a cobra mais velha morava aqui. Aí eu pedi o rapaz para dar limpeza. Gente, vocês não sabem o que esse homem fez. Arrancou a metade das plantas, tudo. Quando eu vi essa cobra, esse homem gritava, esse homem pulava. Pegou a força, furou isso aqui tudinho. Isso aqui é um... Pé de urucum. Isso aqui é o urucum, que é isso que faz colorau. O outro lado ali é a sede do Cato Leve, né? Aqui, ó. Aí é o escritório, do outro lado. Ali é o escritório, ali do outro lado é a pista de poutro. Porque tudo é Cato Leve, do outro lado também é Cato Leve, a gente fica no meio. É isso, gente. Se inscreve no canal, compartilha, dá um like.